E aí, gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E o vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu tô indo lá agora, na 25 de março, comprar maquiagens. Maquiagem, muita maquiagem. Como vocês viram aí no último vídeo, que foi ontem, eu ganhei uma penteadeira do meu namorado. Ai, foi um vídeo tão fofinho, gente. Quem não assistiu ainda, assiste lá porque tá muito legal. E eu fiquei tão feliz, tão ansiosa, que eu não consegui dormir. Eu fui dormir umas 4 horas da manhã e já tô aqui, 7h30 de pé, com essa voz de traveco. E não sei porque que eu acordo com essa voz de traveco, mas tudo bem. São 7h30 da manhã e tá chovendo ainda, ó. Mas eu vou mesmo assim, vou rechear minha penteadeira de maquiagem. E vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu comprar. Eu não sei se eu vou gravar na loja, porque é sempre muito lotado. Mas hoje, como tá chovendo, eu não sei como é que vai estar as lojinhas lá. Mas se der, eu gravo dentro da loja pra vocês, tá bom? E agora, vamos lá acompanhar esse vídeo comigo. Cheguei aqui na loja e já encontrei o sexto da promoção, ó. Já encontrei esse corretivo da Anitta por 5 reais. Já encontrei meu corretivo e vou levar também esse gloss negro da Anitta. Tô muito fã da Anitta, né, cara? Olha o que temos aqui, Mari Maria. Eu tava provando aqui pra ver qual que é da minha cor e adivinha? Minha cor é essa aqui, ó. E não tem mais escutada, não tem. Aqui tem uma quantidade enorme de pincéis. Reparei de tudo até o final de pincel e ainda tem mais aqui, ó. Só que eu achei meio carinho os pincéis aqui. Então vamos ver em outra loja. Cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. As minhas comprinhas. Já tá tudo aqui organizadinho, ó. Pra mostrar tudo pra vocês. E o que eu tinha, eu já guardei aqui na gaveta, ó. Aqui em todas as gavetas. Mas como a gente vai fazer um tour, tour, tour. Tour pela penteadeira. Eu vou mostrar tudo. Tava tão ansiosa pra fazer essa comprinha. Que eu tô aqui gravando agora pra vocês com os produtinhos que eu tava experimentando aqui. Já fiz, opa, já vou provar pra ver se é bom. Que tem muita coisa aqui que eu comprei que eu nunca usei. Olha bem pra minha sobrancelha. Olha essa sobrancelha aqui, olha essa. Eu não fiz essa justamente pra vocês perceberem. Eu vou posicionar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. É a canetinha da TG, da Tango, ó. Tá vendo? O pincel dela é como se fosse os ristos da sobrancelha. Pra fazer mesmo em formato de fios. Isso aqui, ó. Já é a canetinha com o pincel em formato de fio a fio. Que é ótimo. Preenche rapidinho. Só que eu achei também que tá muito escura, né? Só que tem que passar o pincel pra tirar o excesso. Só que eu tô sem pincel. O pincel tá tudo fechadinho aqui ainda, ó. E agora vamos lá pra próxima novidade. Que é o batom da Anitta. Eu já tô com o batom. Parece que não, né? Não. Esse batom aqui, ó. Incrível. Como vocês podem ver, ele é roxo. E ele fica de acordo com a sua pele. Com a sua saliva. Eu não sei explicar muito bem. Ele vai ficar roxo. E depois eu ficando de acordo com a minha boca. Ó. Ai. Já chegou a Ana. Eu não vou usar muito porque eu já passei. Olha isso. E foi só R$9,00. Próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês. São os pincéis. Abrei um pra cada coisa. Da Belly Angel. E eu já vou colocar aqui, ó. Nesse suporte de pincel que eu tenho. Esses daqui, provavelmente eu vou dar pra minha irmãzinha. Eu vou tirar uns aqui. E vou dar uns pra ela. Porque não tem necessidade de ficar com tanto pincel assim, né? Eu sou muito disso, sabe, gente? Eu sempre tive o necessário. Eu não gosto de ter, tipo, muita coisa repetida. Muita coisa ocupando espaço. Aí eu sempre vou dando. Então como eu comprei esses novos, vou dar esses outros pra minha irmã. E já vou abrir eles aqui e deixar ali. Porque o ruim deles aqui vem com grampo. Eu quase me cortei tentando abrir. Esse aqui é pincel pra esfumar, ó. Foi R$2,70. Esse aqui é pra pó. R$9,50. Esse aqui é pra sobrancelha. Que foi R$2,20. R$2,20, gente. Um pincel. Que isso. Muito barato. Socorro. Ai, dificuldade. Esse aqui é pra sombra. E foi R$2,40. Esse aqui é pra... Eu também não sei. Um kabuki angular. Eu vou usar pra contorno. Ó, aquele meio assim, né? Apesar de que eu tenho esse aqui pra contorno, ó. Que ele já tem esse formato de... Sabe? Que assim... Esse aqui eu comprei da outra vez. E comprei também esse aqui. Que eu queria, na verdade, ter encontrado kit dele. Ai, não sei. Porque eu comprei esse aqui também. Mas ele deve ser muito bom pra base. E foi R$7,50. Pra espalhar. Hum, parecia tão gostosinho. Comprei também esse arquinho, ó. Pra fazer maquiagem. Assim vai tudo bem. R$1,50. Comprei essa bruma da Ruby Rose. Que tinha duas lá. Só que a outra... Tinha brilhinho dentro. Mas eu comprei essa, então. Soft Matte. Pra passar antes e depois da maquiagem. Pra fixar. E seca muito rápido isso aqui. Você não pode nem tocar que o negócio já secou. E foi R$12,90. Comprei essa maletinha. Que eu achei super bonitinha. Toda brilhante. E foi R$25,00. Pra colocar as maquiagens, né? Pra viajar. Quem merece. Antes eu jogava tudo na bolsa. E só vai. Quando chegava lá, tava tudo quebrado. Comprei isso aqui. Que é pra guardar os negocinhos pra viajar. Eu vou viajar esse final de semana. Já até sei que eu vou colocar aqui dentro. Que é isso aqui, ó. É o meu sabonete de limpeza de pele. Só que a última vez que eu levei ele pra viagem, ele vazou tudo. Então eu já sei. Eu vou colocar aqui dentro. E esse kitzinho foi R$5,90. Comprei também essa base, ó. Que tava todo mundo falando. Que era boa. Posa para feminice. E eu achei ela muito boa, realmente. Acabei de usar ela aqui agora. Só que eu não sei se vocês estão percebendo. A minha pele tá craquelando justamente por conta do sabonete. E o antibiótico que eu tô passando no rosto. Mas a cobertura dela é muito boa. Gostei mesmo. Ela cobre bem. Eu tava usando esse Baby Queen aqui da L'Oreal. Só que ele é muito oleoso pra minha pele. Não gostei muito. Porque a minha pele já é oleosa. Mas aí eu tenho essas outras duas aqui. Que dá pra mesclar. Comprei também, ó, gente. Cesto de promoção. Cesto de promoção é comigo mesmo. Pra essa paleta aqui, ó. Gigante. Vinte reais. Vinte. Ela tava na promoção porque esse aqui tava quebrado, ó. Aí eu fui. Bati o dedinho aqui. Grudei tudo. Dei uma limpadinha. E pronto, ó. Tá novinho, folha. Vinte reais. Não sei se eu vou ficar com ela. Vou dar pra minha irmãzinha. Mas eu gostei. Por vinte reais. Falei, hum. Comprei esse batom também. E tava na promoção por cinco reais. Sabe por quê? Porque não tinha embalagem mais. Não entendi. Consegui que não tinha embalagem. A caixinha, né, do batom. Falei, ah, tá bom, né. Vou levar por cinco reais. Super compensa. Da promoção corretivo da Anitta. Por cinco reais. Por conta também que não vinha embalagem. Mas não testei ele ainda, né. Mas se o batom da Anitta é bom. A Anitta é boa. Tudo é bom da Anitta. Então deve ser muito bom também. Comprei serum, potencializador. Eu não sei nem pra que serve serum. Mas eu comprei. Comprei lágrima de unicórnio também. Eu acho que é pra hidratar a pele, né. O serum foi doze reais. E a lágrima de unicórnio, oito e quarenta. Comprei esse blush da Playboy. Foi cinco e trinta. Olha, eu ainda vim com um negocinho. Eu não sabia. Comprei o rímel da Dylos. Que eu já tô acostumada a usar. Paguei vinte e três e cinquenta. Mas é de sete ml. Porque o de dezesse ml é mais caro. É ótimo. É feito boneca. Eu não vou passar aqui pra vocês verem. Porque eu tô de extensão de cílios. Comprei essas esponjinhas. Esponjinha da Playboy. Três e cinquenta. O saquinho com seis. Comprei essa paleta. Eu gosto muito de cor marrom e nude, sabe. Foi nove e noventa. Ah, e comprei também esses anéis, gente. Dois e cinquenta cada. É folheado. Comprei esse aqui pra representar não sei o que. Mas gostei. O loop. A praia. E o geão. Foi isso que eu deduzi dos meus anéis. Mas tudo bem. Comprei essa toalhinha aqui, ó. Foi seis reais. Pra limpar o rosto. Tá bem grandinha. Cheirosinha. Comprei também essa aqui, ó. Essa paleta de contorno e iluminador. Dez reais. Da Belly Angel. Esse delineador da Fenza. Quatro e oitenta. Comprei também essa água micelar da Ruby Rose. Onze e trinta. E eu acho que foi isso, gente. A comprinha. Agora eu vou mostrar como que ficou a minha penteadeira com as minhas coisas que eu já tinha. E essas coisas agora que eu comprei. Então eu vou organizar aqui tudo e já volto. Ai, tá tão fofinha, gente. Nossa, eu tô tão feliz com a minha penteadeira. Sério. Espero realmente que vocês gostem. E deixa o seu like se você tá gostando desse vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, como ficou. Eu coloquei esses dois aqui em cima mesmo, que é os batons. Os pincéis. Esses aqui, ó, já deixei arrumado pra viagem. Coloquei esse sabonete aqui, ó. Coloquei shampoo aqui. E eu não coloquei condicionador, eu coloquei sabonete íntimo. Tomara que eu não esqueça, né, que isso aqui é sabonete íntimo. E coloque no meu cabelo com condicionador. Coloquei um pouco de argila aqui, porque eu não sabia o que colocar. E minha maletinha. Tudo certo já pra viagem. Ó, eu coloquei as esponjinhas aqui. O serum. A lagrima de unicórnio. O blush da Playboy. E aqui é isso. Aqui, gente... Estão percebendo que eu tive que espalhar bem, né, as maquiagens? Porque eu não tenho muita. Aqui eu coloquei os corretivos. O lápis. Creminho de mão. Base da Mary Kay. Base da Ruby Rose. A nova. Delineadores. A base BB Cream. E os rímels. Então ficou assim, bem... Eu tô achando que tá bem cru, mas... É que a penteadeira é grande. Aqui, ó... Ficou assim. Coloquei meu fóreo aqui, que eu uso todos os dias. Todos os dias mesmo. Comprei esse creminho aqui da Nive. É muito bom pra hidratar a pele. Xuxinhas, que eu paguei um real nesse kitzinho. Essas bisnaguinhas aqui, que a minha dermatologista me deu. Que é de base. O meu paninho. E ficou assim. E nessa outra gaveta, temos paletas. Coloquei as paletas de maquiagem aqui. De contorno, de sombra. E temos um lixinho aqui do lado. Opa! Tudo bom? Aqui eu deixei as minhas joias, né? Nossa, é tanta joia, gente. Que meu Deus, olha. Esses dois aqui. Meu secador. Preciso de uma gaveta só pra ele. Porque ele é muito grande. Exagerado. Aqui eu coloquei a minha escova rotativa. O meu Babyliss e o Minha Chapinha. Que eu não uso muito, porque ela é 220. Mas coube esses três numa gaveta só. Nesta aqui, temos... Essas pra cabelo. Essa gaveta aqui, que é de creme de hidratação. Protetor celular. Pomadas. Essa outra aqui, que é de escova, pente. A minha argila verde. E essa última aqui, a gaveta da bagunça. Então ficou assim, ó, gente. A minha penteadeira. Pleníssima. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo pra vocês. Eu quero gravar mais vídeos assim. Então corre lá no meu Instagram e dê ideias de vídeo. Um beijão. Tchau!